Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 1 da disciplina D Programação Orientada a Objetos. Nesta unidade aprenderemos sobre conceitos de orientação a objetos. Nós entenderemos os conceitos básicos da orientação a objetos e também vamos compreender a importância das classes e objetos. Conheceremos os fundamentos de herança. Iremos saber compreender o conceito de polimorfismo. Também vamos estudar a identificação de classes com as suas propriedades e métodos utilizadas na solução de problemas. Estude sempre, mas não se preocupe caso ainda não domine todos os aspectos. O importante é continuar e aprofundar os estudos como você já pôde perceber.